Glória a Deus, Glória a Deus, receba agora o descanso do Senhor do teu lado, descansa o teu coração, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória Glória a Deus, 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 Glória a Quem faço, quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é todo passageiro Você precisa confiar e descansar Descansa, quem te prometeu garante Descansa, este mal não é pra morte Descansa, sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Descansa irmã Erika, oh aleluia Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço, quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro Você precisa confiar e descansar Descansa, quem te prometeu garante Descansa, esse mal não é pra morte Descansa, sou eu quem estou tocando agora Já tenho a sua vitória Só precisas descansar Eu sou Deus antes da medicina Antes de tudo eu já existia Eu sou dono das noites de choro E também das manhãs da alegria Eu sou dono das noites de choro Eu sou dono de tudo eu sou Eu sou dono de tudo eu sou Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisa descansar Descansa Eu sei que o meu Deus quer te Este mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Eu tenho a tua vitória Só precisa descansar Eu tenho a tua vitória Só precisa descansar Descansa Podes confiar em mim Aleluia Eu tenho a tua vitória Eu tenho a tua vitória Eu tenho a tua vitória